Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. O Deus de Israel vai falar com o profeta Ezequiel nos próximos capítulos da novela O Rico e Lázaro, que vai emocionar o público de casa e levantar as esperanças do povo hebreu que está preso na Babilônia. Além da conversa com o Deus Altíssimo na novela O Rico e Lázaro, o profeta Ezequiel terá uma visão de uma das passagens bíblicas mais relatadas na Bíblia Sagrada, a visão do profeta Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Ezequiel segue para o centro da Babilônia. De acordo com as últimas informações da trama bíblica adaptada por Paula Richard, Ezequiel vai para o centro da Babilônia para comemorar junto com os outros hebreus a festa da colheita. O profeta é bem recebido pela família de Zadok e Ezequiel agradece a hospitalidade. Enquanto isso, Nabucodonosor, que permitiu a festa dos hebreus, libera os nobres hebreus de participar do festejo hebreu. Durante a festa, Isaac pede para dançar com Joana, com intenções de conquistar e se casar com a bela moça. Daniel e Abednego encontram-lhe e nomina a festa da colheita, após as duas fugirem do alojamento de escravas. Após a festa, Ezequiel agradece a Ravina por ter acolhido em sua casa. Mas antes, o profeta Ezequiel sente a presença de Deus e é levado para um vale. O Senhor faz o profeta enxergar muitos ossos no caminho ao redor do vale, que estão completamente secos. Deus então pergunta ao homem mortal se esses ossos podem ter vida novamente. Ezequiel com sabedoria responde que somente o Senhor Deus pode dar vida ou não. O Todo-Poderoso ordena que Ezequiel profetize aos ossos, alertando-o que escutem as palavras do Senhor, revelando que Deus dará respiração e terão vida novamente, com a restauração de tendões, músculos e peles. Desta forma, todos saberão que eu sou o Senhor Deus de Israel. Deus pede para Ezequiel profetizar para o vento de todos os lados e que entrem nos corpos mortos, para que os ossos secos tenham vida de novo. O profeta sínfese Ezequiel fica pasmo com os corpos tendo vida e se levantando. Era tanta gente que dava para formar um imenso exército. Neste momento da visão, Deus revela para o profeta Ezequiel que os ossos são como o povo hebreu que está cativo na Babilônia. Israel está se sentindo sem esperanças, com a vida seca sem futuro nenhum. O Senhor pede ao homem mortal para falar aos hebreus sobre a profecia da visão e dizer que o Deus de Israel vai levantá-los da sepultura e tirá-los para fora. Assim como prometeu, o Senhor fará acontecer, dando vida e a terra de volta. Ezequiel fala da visão ao povo. Após a visão reveladora, o profeta então começa a falar sobre o que os seus olhos virão aos cativos da Babilônia e prega o que o Senhor revelou que a todos. Isaac diz que a visão do vale dos ossos secos representa a volta do povo hebreu à sua terra. O profeta Daniel, após acompanhar-lhe juntamente com Abednego e nomeia o alojamento, confirma as palavras do profeta das visões sobre a nova revelação de Deus ao seu povo hebreu. Ezequiel se despede dos amigos hebreus, dando agradecimento pela ajuda a Daniel, Zadok e Ravina. Os capítulos especiais da novela O Rico e Lázaro que mostram as cenas inéditas do vale dos ossos secos têm previsão de exibição na tela da Record, nos últimos dias do mês das mães, a partir do dia 23 de maio. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho